Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jennifer de Karatê e vamos começar mais uma aula então? Vamos lá! Pessoal, hoje na aula nós vamos precisar de garrafa pet, tá? A gente sempre pegou dois cones, tá bom? Então, nós vamos posicionar assim, coloca uma aqui no chão, coloca a outra mais longe, um pouquinho mais longe, só que na mesma direção, viu? Vamos lá então! Nós vamos trabalhar hoje um pouco de agilidade, tá? E relembrar um chute que a gente já fez lá atrás. Vamos ficar aqui então atrás dessa laranja, vamos correr lateral, ó, assim, só que tem que ser bem rápido, ok? Corri até o outro, vamos primeiro agachar. Vou fazer três agachamentos, por enquanto. E eu volto. Faço mais três. Um, dois, três, tá? Primeiro vai ser só agachamento e corrida lateral. Vamos lá então. Tem que ser bem rápido. Vamos fazer isso três vezes. Vamos lá! Um. Vamos lá! It. Mi. San. Voltei. It. Ni. San. Dois. It. It. San. It. Mi. San. It. Três. It. Mi. San. Três. It. Mi. San. It. Muito bem! Pensemos então na fase 1 que foi o seguinte. foi só o agachamento. Agora, na fase 2, nós vamos fazer a corrida mesma coisa. Aqui, nós vamos, perna esquerda, fazer o chute e o pulgueri. Uma perna de cada vez. Primeira esquerda e depois a direita. E voltar na corrida. Tá certo? Vamos fazer duas vezes só. Vamos lá! Um. Dois. E volta. Um. Dois. E volta. Dois. Dois. Muito bem! Conseguiu fazer? Agora, fase 3. Nós vamos juntar o agachamento e o chute. Vamos lá! Corri lateral. Agachei. Fiz um chute. Agachei. Fiz outro chute. Dois. E corri. Ai, mexei. Chutei. Ai, mexei. Chutei. Ai, mexei. Mais uma. A última. Ótimo. Muito bem! Agora, nós vamos colocar nossos pôres, garrafas ou chã. Qualquer coisa. Ré. Fica lá no laranja. Corri. De frente. Camaitê. A perna de trás agora vai vir lá. Fazer o chute e voltar. Corro de costa. Volto. E troco a perna. Certo? Vamos lá! Corri. Chutei. Perna direita. E volto. Corri. Chutei a perna esquerda. O mesmo chute. Yopogueri com a faca do pé. Mais uma, então. Vamos lá! Um. Corri. Dois. Camaitê. Muito bem, então, pessoal. Conseguiram fazer? Essa foi a nossa aula de hoje. Então, um pouco de agilidade. Tem que ser bem rápido, viu? O agachamento e a perna. O chute, tá? Espero que vocês tenham gostado. Vai fazendo em casa, hein? Até a próxima. Tchau, tchau. Ô! Tchau, tchau! Tchau, tchau.